De quem são essas terras? São minhas. Ora, ora, ora. O nosso herói de guerra chegou. Você fez uma boa escolha voltando pra cá. Os Osceis são o melhor, mais rico e mais lindo povo dessa terra de meu Deus. Eles foram mais espertos do que todo mundo. E fizeram com que eles decidissem quem ficaria com o petróleo. Filho, eu tenho uma pergunta. Gosta de mulheres? É a minha franquiaza. Misturamos essas famílias e o dinheiro pelos direitos de extração, fui na direção certa, virá pra nós. Xumicá, sim, Xie. É o que você é. Eu não sei o que você disse, mas deve ser um homem bonito, hein? Indígena. Por que veio pra cá? Eu trabalho com meu tio. Tenho medo dele? Não, ele... Ele é o melhor homem do mundo. Os Osceis. O tempo deles acabou. Nós temos que retomar o controle da sua casa. Eu fui enviado de Washington DC para investigar esses assassinatos. São tantas mortes que já perdemos a conta. Muita falta de sorte. Para mim, parece mais uma epidemia do que falta de sorte. Os Osceis estão sendo mortos pelo inimigo. Não os deixem morrer sozinhos. O mal ronda meu coração. Temos que escolher um lado. Eu nem sei se você ainda me ama. Claro que eu te amo. Eu prometo matar esses homens que mataram minha família. Sua esposa disse de quem ela tinha mais medo? Não faça nada que vá se arrepender pro resto da sua vida. Ah, eu sou todo arrependimento, Bill.